Hoje tem tapa na goiaba, tá? Como que é mesmo pra falar na... Tô zoando galera, tô zoando, a gente é neném, não fazemos coisas que vocês estão pensando não, tá bom? Vamos parar com esse mimimi no chat aí, que aqui é coisa diferente, aqui é mais pra frente as coisas, o assunto aqui é... Nossa, o Boltz também fica me mandando mensagem o tempo inteiro, já vou ligar logo pra ele e falar pra ele parar de mexer o saco. M-m-m...